Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de A Vencedora Ah, no vídeo anterior nós estávamos aqui pintando e fazendo as vendas da loja e vamos ver o que vai acontecer hoje, gente Ai gente, eu tava assistindo, sabe o que é agora? O meu último vídeo de The Walking Dead porque quando vocês assistirem esse já vai ter tido e do outros ao ar mas foi o vídeo que eu falei que vocês não iam acreditar gente, eu tô tão feliz, tô tão feliz com aquele vídeo Então, vamos lá, se você não sabe o que eu tô falando, gente, assiste assiste uma série de The Walking Dead segunda temporada que tá muito boa, mas então, vamos lá vamos começar aqui a jogar A Vencedora vamos quantos valores, vamos vender quem quer comprar, quem quer comprar, quem quer comprar é esse moço aqui? Não não, é um moço de azul, não é esse também não gente, esse daqui é o Samuel, é o Samuel olha quanta gente aqui quanta gente área, venha rápido cadê a moça? cadê a moça? a gente quer vender o Samuel tá gostando das artes, hein cadê a moça? não, restocar aí tem gente disso, não ela vai morrer ela vai morrer ela vai morrer morreu morreu gente, teve uma morte na loja teve uma morte na loja gente teve uma morte, cadê a dona morte? vem pegar dona morte? teve uma morte na loja que isso? fecha a loja fecha a loja, área fecha a loja, área fecha fecha a área fecha a loja gente, que triste olha, tá todo mundo aqui eu quero mudar o nome da loja gente liberta o espírito dela vai todo mundo embora que coisa triste uma tragédia a mulher morreu a mulher morreu na nossa loja que isso? que horror liberta vai embora você vem morrer na nossa loja por favor por favor você vai morrer tem tanto lugar pra mulher morrer ela vai ela tem que morrer na nossa loja isso é um absurdo isso é um absurdo área 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 pelo amor de Deus vai embora vai pra casa pare com essa depressão menina pare não fique assim não fique triste fazer o que? a mulher morreu morreu, morreu não tem jeito, né Lumi? Lumi tá aqui, gente Lumi, fala oi quem que é Lumi? olha o espelho de gato voando da minha mão faz um carinho e sai por isso que eu tenho alergia por isso que eu tenho por isso que a pessoa tem alergia ai, gente não tem jeito tanto é que eu pareço o o a rena de nariz do papai noel, né? porque o Rudolph porque com esse nariz vermelho olha o nariz da pessoa gente que isso? ó, o beijinho hum, Chuck tá gostoso Chuck que sabe ai, você só quer fazer xixi você nem conhece a mulher tá arrasada nem conhece a mulher nunca viu mais tá morrendo de tristeza, né? ai, 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 ai cozinhar não você abre a geladeira porque tem comida nessa casa abri pega uma porção tem muita comida aqui e cadê as meninas? já fez trabalho de casa? faz a lição de casa e cadê a outra? cadê? tá vendo TV? vem fazer todo mundo na lição de casa Zara vem aqui no banheiro você vai no banheiro vai pegar vai pegar uma comidinha e você vai vai se alegrar Chuck vem aqui alegrar sua esposa vem porque ela está olha mais escolhas amigáveis como é que eu como é que eu alegro ela? alegrar o dia vem alegrar o dia dela Chuck você tá? gente Chuck é bonito, hein? ele é bonito ele é bonito e eu quero avisar pra vocês que a gente está bem perto de 100 mil inscritos está cada vez mais perto então vão pensando aí nos personagens que vocês vão mandar pro Big Brother Sim tá? vão ser jovem adultos tá? pode ser eu não sei se eu vou escolher algum idoso mas provavelmente eu prefiro jovem adultos talvez um adulto um idoso talvez um outro eu não sei mas vão pensando aí o que vocês vão mandar tá? porque eu vou abrir eu vou abrir as inscrições logo logo então ó, vamos lá a menina não tava fazendo trabalho de casa não? eu não mandei a menina eu não mandei ela fazer trabalho de casa? faz a lição de casa por favor, minha querida e você? ó, a Marina tadinha a Marina é tão boazinha gente, já tá aqui ó ó, ela tem cara de travessa mas ela já tá aqui fazendo a lição de casa já Victoria Victoria ó vem Chuck que alegra a área área, come essa comida por favor para, você nem conhece a mulher abraça área pede conselho reclama reclama e se alegra Lumi se atracando com o meu lápis derrubou calma aí, gente Lumi ui, tem um ponde aqui aqui um pezinho dá pra ver o pezinho? vim aqui aqui mais um pouquinho que? que? ai, mãe ok, eu pego o pezinho opa, ela não deixa não deixa eu pegar o pezinho dela toma, eu vou deixar ela se atracar com o meu ui, derrubei que burra ó, vem área área, come a comida come ó, eu vou pegar aqui come área toma dei o lápis pra Lumi se vocês ouvirem um barulho é ela se atracando ela tá com a orelha no alarme já pensou se o alarme toca agora? ia ser engraçado, né? olha aqui, gente olha aqui, gente ela é vesguinha e quando eu boto a caneta perto ela fica quase sabe? não sei se eu fiquei mas então o lápis a lapiseira, né? então vamos lá vamos olhar aqui o que é isso? o que eu fiz? não, não vem pra cá não área derrubou a lapiseira de novo vai ficar no chão ó, come área come, se alegre quer saber? quer ver o que vai melhorar sua tristeza? quer ver? oba, oba oba, oba 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 não dá pra fazer oba, oba que isso? o que é isso? choca alegre ela tenta animar tenta animar choca choca declarar amor eterna alegrar o dia anime, anime olha, ela ficou feliz ela ficou feliz vamos fazer oba, oba vamos fazer oba, oba oba, oba oba, oba, oba oba, oba oba, oba um oba, oba clássico você já fez a comida? já fez a comida a Lumi Lumi, você é uma janela você não é uma janela você é uma porta melhor do que uma janela vem aqui, ela quer ir no banheiro ela quer ir no banheiro aí ela vai abrir vai comer uma refeiçãozinha aqui pega uma porção de tem panquecas tem café da manhã tem ovos mexidos e bolo come um bolo come, pega um pedacinho de bolo opa namorandinho namorandinho ô ó, cuidado pra não ficar grávida hein, olha que você já já basta duas filhas que você mal cuida porque você só tá vendendo as suas artes ó ó vamos lá sobe sobe olha que lindas fotos de casamento deles hum tirando esse esse trequinho aqui que o Chucky tem esse feijãozinho que caiu aqui ele até que ele é bem bonito o resto cabelo bonito tudo bonito corpo bonito ó ô safadeza não vamos olhar fecha o olho, gente fecha o olho, gente ó alergia Lumi, o que você pensa disso? o que você pensa dessa situação da área do Chucky? hein? hein? olha pra eles fala pra eles hein? que nojo ela tem muito nojo ela faz ela beija que isso? oh não o que foi isso? se vocês me disserem que essa mulher está grávida vai dar problema eu não mandei eles tentarem um bebê eu mandei eles fazerem oba oba não foi? o que que foi esses fogos? estou com medo cadê a Marina? cadê a Victoria? a Victoria está aqui vai no banheiro, menina e vai dormir também gente eu estou achando que deu não, não não não, não deu não acho que não vamos observar a área o que que aconteceu? quebrou lá embaixo? não começa a seca de uma hora que horas que a gente foi dormir? que horas que a gente foi dormir? olha ele está ele está gostando hein tá então vou deixar ela comer aqui ela vai tomar um café da manhã rápido onde é que ela está indo? ah, já dá para ir para a escola tá, acorda vai para a escola a área está bem não, não está grávida não e o Chuck ele está com fome então vamos abrir pega uma porção e aí ele tem que fazer os relatórios preencher relatórios mais escolhas web preencher relatórios para ele poder ser promovido logo e a área está bem acorda a área vamos ver aqui ah, tá não dá não dá para fazer teste o que que houve com ela? por que que ela ainda está triste? meu Deus do céu estou a ponto ó, está todo mundo indo para a escola área para de palhaçada que você não está triste coisa nenhuma vai tomar uma ducha toma uma ducha toma uma ducha vaporosa vem ficar vem ficar paqueradora vem que susto que eu achei que você estava grávida que susto não não, você está bem você está normal ó, vai usar o seu champuzinho cadê o Chuck? o Chuck o Chuck foi trabalhar meu Deus a área está toda feliz está toda felizinha está toda cheia de gracinha está animadinha ó aqui, esse chuveiro tem sabonete tem shampoo está paqueradora já tirou essa tirou a tristeza? gente, estou com medo de aparecer fazer teste de gravidez será? já pensou? já pensou? um filho mágico? mas ó está tudo aqui não dá para arrumar a cama no The Sims Jennifer está dormindo Jennifer número 2 unicórnio está aqui e aí a empregada está vindo aqui a área está bem e ó o que a área pode fazer? a área pode vir aqui ela está bem ela está divertida ó, se divertiu no banho no banheiro ó, ela vai ver TV tudo bem vai ver notícia vai ficar deprimida a área porque meu Deus as notícias sempre só tem besteira que acontece banheiro é bonito esse banheiro, hein? gostei nem lembro que eu decorei ele assim, desse jeito bonito porque ó a casa ficou boa, né? ó, vamos botar a área para fazer um exercício não sei dá para ela brincar aqui? não dá que triste não dá para a área brincar mas dá para ela nadar aqui vem nadar a área vem nadar se distrair aproveitar um pouco que hoje é seu dia de folga sexta-feira você não precisa abrir a loja hoje não não precisa abrir todas as vezes né, a loja? parece que terminei por aqui cinquenta e cinco cinquenta e cinco está bom gente, foi um susto grande grande quando ela ficou aqui ó uma área está bem onde é que ela está indo? vamos ver vamos ver limpar está limpar o que? a mança já limpou a casa eu achei o que é condimentar? o que é condimentar? vamos ver o que é condimentar? o que é isso? condimentar? e aí? o que é condimentar? cozinhar? vamos cozinhar vamos fazer uma comidinha vamos fazer uma biscoito com gotas rabanada mexida guisado campista guisado não roubá-lo roubá-lo tostado roubá-lo tostado vamos botar uma porção família vamos fazer eu quero ver o que mudou nesse fogão sendo condimentado mudou porcaria nenhuma nós vamos ver ó vamos ver ó ó ela botou um peco vermelho e o peixe ficou branco é mágico é peixe Michael Jackson ó bota lá cala a boca alarme cala a boca ó vamos botar ela no forno vamos botar no forno pra ver óbvio que ela vai fazer na frigideira né? porque eu queria ver o que o forno fazia uuuh boa chefe ui que susto já? ó guarda não guarda feito por área morada to restando 3 qualidade excelente a área tava até com fominha então tá bom então gente olha só eu vou encerrar esse episódio por aqui não se esqueça que eu amo muito 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 to coceira no nariz por causa da lume não se esqueça que eu amo muito 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 cada um de vocês muito obrigada por assistirem eu espero que vocês tenham gostado um beijo grande fiquem com Deus e até o próximo tchau tchau tchau